Fala galerinha da turma, 702, voltei. Bem, agora vamos para a questão 2, né? Correção também, espero que vocês tenham tentado fazer, né? Porque só dá resultado, o aluno só copiar. Então vamos lá, gente, é super fácil. A questão 2 também é a mesma linha de raciocínio da questão 1. Então deixa eu ver se os valores de vocês estão iguais. Mesmos valores, ó. 0, S, ou para o S, 0, 1 e 3. Para o R, 2, 4 e 1, tá? Então aqui são os valores para S, 0, 1 e 3. E aqui são os valores para R, 2, 4 e 1. Aqui nessa terceira linha aqui, terceira vertical, o S está multiplicando o R, tá? S e R. Então o valor de S, vou pegar o valor de S, e vou multiplicar pelo valor de R e vou ter um valor numérico. Show? Essa primeira linha já está feita na questão de vocês. Então vou completar essas linhas que faltam, tá? Então vamos para essa. Essa daqui é S vezes R. O S vale 1 vezes o R que vale 4. Bem, gente, só multiplicar, né? 1 vezes 4, 4. Tá bom. Aqui, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, S ao quadrado. Então no lugar de S, vou colocar 1. Lembrando que quando o número for negativo, a gente coloca dentro do parente. Agora quando não for, não precisa. Então meu S é igual a 1. Então vai ficar 1 com o expoente 2. Isso aqui é igual a 1 vezes 1 que é igual a 1. Tranquilo, né? Boa. Agora aqui vai ser o R ao quadrado. O R que é dessa segunda coluna é 4. Então vai ficar 4 com o expoente 2. Sem precisar colocar parênteses. 4 com o expoente 2 é igual a 4 vezes 4. Gente, ninguém vai somar aqui 4 mais 4. É 4 vezes 4 que é igual a 16. Pronto. Fizemos a segunda linha. Vamos para a terceira linha. Agora, terceira coluna. S vezes R. O S vale 3. E o meu R vale 1. Valores fáceis, né? 3 vezes 1, 3. Conferir esses valores mesmo. Isso mesmo. Aqui. Terceira coluna já está pronta. Vamos para a quarta coluna. S com o expoente 2. O S é 3. Vai ficar 3 com o expoente 2. Tá? Os valores de S estão aqui. Os valores de R estão aqui. Então, 3 com o expoente 2 é igual a 3 vezes 3. Gente, ninguém vai somar e dizer que é 3 mais 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Show? E aqui eu vou fazer o meu R ao quadrado. O R ao quadrado. O meu R é 1. Já fizemos 1 ao quadrado aqui. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Está pronta a questão, gente? É isso. Tranquilo, né? Eu acho que a turma é muito boa. Os que vêm participando da aula aí, mesmo que não acordam cedo e de repente pegam o exercício para fazer depois, assistindo o vídeo com calma, eu acredito que vai conseguir fazer. Show! Vamos para o próximo. Tchau, 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 tchau.